Estão indo para um futuro incerto, um futuro de violência, um futuro onde as pessoas não respeitam mais o próximo. Nós não conseguimos mais entender uma cidade de 70 mil habitantes, aonde antigamente, 15, 20 anos atrás, acontecia uma tragédia na cidade, ficava um ano falando, dois anos com a perda do Danilson, nós não ouvimos ninguém dentro da cidade de Rolândia abrir a boca. E infelizmente de uma morte trágica de uma pessoa cruel, que tirou a vida do nosso grande amigo José Danilson. Então eu quero aqui pedir a cada um de vocês que a gente pudesse, nós vamos dar mais dois minutinhos aí, e a gente pudesse estar saindo, fazendo esse percurso até a frente do fórum, e pedir para a Ivone, para a família, se tiver alguma coisa para falar, eu acho que nesse momento é difícil falar, o que nós temos que fazer, pessoal, é pedir para que Deus proteja as nossas famílias, pedir para que Deus esteja no controle da nossa vida, porque, como eu disse, a ficha ainda não caiu. E quem sofre dia e noite é a família. Eu sempre irei dizer, muitas vezes nós não entendemos a dor do próximo, porque nós não sentimos, mas quem perde um ente querido, sabe.